Pessoal, pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Parabéns, Thaís, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela! Me descartado por Egito, gente, o Faraó Sendo me perdido de prosseguir Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim Quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas Primeiro lugar, palmas pra mamãe Fátima! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra família e pra galera! Minha amiga, só pra você ficar mais à vontade Somando as minhas redes sociais Nós somos mais de um milhão de seguidores E dá um tchauzinho, estamos ao vivo! Mas antes de começar essa homenagem, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor E a mulher fala assim Deus me livre receber um negócio desse E eu sempre falo pra essas mulheres Fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber Porque ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece Para receber esse tipo de homenagem, o ser humano tem que olhar o amor com amor E não com ironia ou teboche Minha amiga, é a diferença entre ser feliz e estar feliz Você é mãe? Não! O dia que você for, você vai entender literalmente o que sua mãe está fazendo por você E uma coisa você pode ter certeza absoluta Guarda isso pra sua vida Durante a nossa trajetória de vida, Thaís A gente sempre vai receber a vida inteira Dois tipos de presentes Só dois A vida inteira, Thaís Presente que tem preço E o presente que tem valor Eu vou te dar um exemplo Presente que tem preço Uma calça, uma camisa Um tênis, um sapato, uma blusa E é maravilhoso receber Presente que tem valor Se vocês querem saber O verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunta pro filho Que não pode receber esse abraço E eu posso falar isso Porque eu não recebo o meu há 90 dias Eu sei o que eu tô falando Eu sei a falta que faz Sua mãe se entregou de corpo e alma pra te dar esse presente Em nome dela Em nome da sua família E minha amiga Se tem uma coisa que eu odeio fazer É parar o meu carro na porta da casa de alguém Na porta do comércio de alguém Pra fazer a pessoa pagar mico Ou passar vergonha O que eu sempre falo, Thaís Um carro decorado Soltando fogos Entregando presente Você contrata qualquer Zé Ruela Ele vem aqui e faz isso em 5 minutos Eu procuro fazer uma loucura de amor, Thaís Da forma como eu gostaria de receber É por isso que a gente tem tanto seguidor na internet Porque a nossa proposta não é fazer você passar vergonha Muito pelo contrário É você ter orgulho do presente que você tá recebendo Porque a sua mãe vai ter a certeza Que cada centavo investido Valeu a pena Por isso, minha amiga O maior presente que você tá recebendo Da tua mãe E dessa galera que tá aqui Na minha modesta opinião Pessoal Não é a loucura de amor O maior presente que você tá recebendo Dessa turma, minha amiga Chama-se tempo O tempo que eles se predisporam Pra dar esse presente pra você Porque esse tipo de homenagem Quem tem colega Não recebe Só quem tem amigo Esse tipo de homenagem Quem tem parente Não recebe Só quem tem família Minha amiga Existem pessoas que viajam 60 quilômetros Pra ir num velório Mas não tem a capacidade De dirigir um quilômetro Pra perguntar se você tá bem Por isso, o maior presente Que você tá recebendo Dessa galera Chama-se tempo Por isso que eu disse Antes de começar a homenagem Confia em mim Porque eu não vou fazer você Passar vergonha Porque a missão Que a tua mãe me deu Foi de alguma forma Pegar todo esse carinho Respeito E amor Que ela tem por você E transformar isso Em algo visual Eu não ia te falar Mas como meu nome é Nelson É nome de fofoqueiro Eu vou te falar Minha amiga É um tal de você Ficar mexendo no celular Da tua mãe Que era ela me ligar E apagar a mensagem Me excluir Sua mãe parece Minha amiga de infância Tanto que ligou pra mim No zap zap E eu achei isso Um barato Minha amiga Tô muito feliz Muito honrada De estar aqui Parabéns Você é tão amada Mas principalmente Merecedora Dessa homenagem E pode bater palmas Que a Thaís merece Eu queria que você Ficasse mais juntinho Da Thaís Que se ela desmaia Ela não cai no chão Junta bem Receba essa mensagem Com muito carinho Minha amiga Porque tudo isso É pra você Em nome da sua mamãe E de toda a sua família Hoje a nossa família Está em festa Mais um ano Se completa para você Mais um ano Da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós Estamos felizes Por ter você Fazendo parte De nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba Interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto De carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive Da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui Para o que você precisar Você sempre nos deu Muitas alegrias E a família inteira Resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo amor e carinho Que temos por você Que a felicidade Te acompanhe Por todos os anos Que vierem Que haja muita Prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palmas Que a nossa homenageada merece E a dedicação Para te dar esse presente Minha amiga Ela foi tão importante Mãe A sua idade Para mim Você sempre vai ser A minha menina O meu bebê A minha princesa E acredite Eu estarei do seu lado Sempre Porque se em algum momento Você tropeçar na vida E cair Fique tranquila Filha Eu vou estar lá Para te ajudar A se levantar Se reerguer E continuar a caminhar Recebi de Deus Há 21 anos atrás No dia No dia em que você nasceu Você é E sempre será O meu maior patrimônio O meu maior orgulho A minha maior riqueza Feliz aniversário Filho Amo você E essa foi a forma Eu queria chamar minha amiga Fátima Aqui Vem cá Fátima Palmas para a Fátima Não estava combinado Né amiga Festa aqui do meu ladinho Minha amiga Olha para esse presente Que a vida te deu Relaxa Só chora Bem filha Eu não tenho palavras Né Ele já falou Minhas palavras Né Só quero te agradecer Filha Você é um amigo especial Você é um exemplo De amor De coragem De inteligência Você é tudo para mim Você é minha joia Mais rara que eu tenho Na sua vida Eu só tenho que agradecer A Deus Por você existir Na minha vida Por ele ter me dado Você como Um presente Você é tudo para mim Eu te amo E sempre te amarei Até a eternidade Filha Você é tudo para mim Parabéns filha Pelo seu dia Você achou que eu não ia Conseguir te surpreender Né Mas consegui Viu Dessa vez Eu consegui Filha Parabéns Eu te amo Te amo Te amo muito 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 Pode bater palmas aí Vai lá e dá um beijo Bem gostoso Nossa filhota Ai que coisa boa Olha minha amiga Você sabe que eu Eu conversei tanto Com a tua mãe Sobre essa homenagem Eu queria que vocês Carassem mais juntinho Pessoal Junto também A gente conseguiu filmar Todo mundo Que eu sei que você não queria celebrar nada Você não queria comemorar teu aniversário Eu vou te dar uma dica para a vida Celebre todos os dias Sempre que puder Todos os anos Porque muitos não tem essa sorte Celebre Celebre a vida Segundo Eu sei que você tem um ouvidinho Que parece aquele sonho de valsa Que fica ligadão assim para cima Que você descobriu Que iam cortar um bolinho para você E eu achei isso maravilhoso Até falei para sua mãe Ótimo que ela descobriu Porque aí pelo menos a galera vai lá E ela vai achar que só vai ter uma surpresa E de repente Tcharam Olha aqui Eu sempre falo que tudo minha amiga Conspira a favor do amor Você tem o maior patrimônio Que um ser humano pode ter na vida A força da palavra família Amor E amizade Parabéns de verdade Eu deixo o microfone aberto Eu queria saber se mais alguém Queria falar alguma coisinha Uma amiga Um amigo Um primo Uma prima O pai Vem cá papai Confira em mim Palmas para o papai Filha Eu só tenho que agradecer Até você na minha vida Na vida da nossa família Você se ferra Meu braço direito Depois o Pablo ainda fala Que homem não chora É tudo Na minha vida Sem você Eu não sei nem Não tem nem Como para andar na vida Te agradeço E meus parabéns Para todos vocês Que estão aqui junto E muito obrigado Pela presença de vocês Te amo Boa garoto Vai dar um beijão na filha Pode bater palmas aí pessoal Pai tem cara de rico Né mano Tem cara de político Né mano Acho que eu vou colocar No voo Vou editar o vídeo E vou colocar Número aqui embaixo 2523 Vocês acham que a nossa homenageada Tem que fazer um discurso Para agradecer Minha amiga A voz do povo É a voz de Deus Vem cá Palmas para Thaís Vem Thaísinha Quero agradecer A cada um que veio Principalmente a minha mãe Ela sabe que Nós duas Não tem muito o que falar Eu agradeço a cada um A todos vocês Vocês são muito importantes Para mim E realmente Eu só chamei Quem é importante para mim Que eu tenho carinho Na minha vida Então eu quero agradecer Mamãe Saiba que eu amo você Que meu amor Nunca vai acabar Independente de qualquer coisa Eu sei que eu não sou muito boa Em demonstrar E falar Mas isso não Não quer dizer Que eu não amo vocês Eu amo você Amo meu pai Amo vocês dois Vocês são a razão De eu estar aqui A razão de eu viver Tá bom? Eu quero agradecer Primeiramente também a Deus Que eu permiti Cada um de vocês Na minha vida Eu acredito que vocês têm Um propósito Em tudo E cada pessoa Que está aqui Lindo, né? Então Eu agradeço ao Senhor Porque eu sei Que cada um que fez por mim Vai lá A gente A sua família Pode bater palmas aí Pessoal Fica lá no meio Da galera Ah, que bonitinho Você sabe que sua mãe Se entregou de corpo e alma Para te dar esse presente E a gente conversando Para te dar esse presente Ela falava assim Falava assim Ai meu Deus Eu não sei que música Que eu vou colocar Ai Ai eu disse para ela O que eu disse Quando eu comecei Que confia em mim E deixa que tudo vai dar certo Eu acho que você Minha amiga Não tem noção Do amor Que você desperta Nessa galera A gente olha para você Vê uma energia Positiva Vê que você é Uma mulher de Deus Que segue o primeiro Mandamento Que diz Honra Pai E mãe E a gente vê isso Com a tua família Parabéns de verdade Eu tenho certeza Que o maior patrimônio Que seu pai e sua mãe Tem na vida É você Feliz O pai e a mãe Que tem o privilégio De se orgulhar De um filho Ou de uma filha E eu acho que você Tem muita sorte Parabéns de verdade Pode bater palmas Que é a nossa homenagem A da Merela Eu só não estou fazendo Com o som muito no talo Porque eu vi Que tem um bebezinho ali E a gente que é pai Tem que ter essa sensibilidade Tá bom Tem dois bebês Então a gente está fazendo Um som gostoso aqui Para todo mundo curtir Eu queria que vocês ficassem Mais juntinho Da nossa homenagem Dá um passinho para frente Tá isso Isso Agora junto Todo mundo atrás dela Assim ó Bem juntinho Pode ficar em pé normal Isso Junta bem Junta bem Bem juntinho Bem juntinho Isso Um por um de vocês Cumprimentando A nossa homenageada E minha amiga Eu acho que você Merece até uma canção Então um por um de vocês Dando um beijo Um abraço Até aí Marulá Naneiro Tem festa vai começar Vinte e um anos Tais Vamos todos celebrar Mamãe Fátima Sorrindo Com amor no coração Mulher guerreira Lutadora Sempre de prontidão Parabéns 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 Nesta data feliz Te desejamos muito bem Deus te abençoe E em ti Loucura linda de amor Nesta casa vai brilhar Tais é uma benção Vamos todos festejar Filha ótima Amiga fiel Exemplo de mulher Com alegria e muita fé Seguindo o que Deus quer Parabéns 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 Nesta data feliz Te desejamos muito bem Pode bater palmas Que a nossa homenageada merece Solta a voz galera Parabéns 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 E pra Tarizana! Então como é que é? É pique? É pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora Pode bater palmas que a nossa homenagem agora merece Tá chegando no meu fundo com toda a vida Lá vamos cantar agora E bem bonito, bem animado, eu quero ouvir Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia beijo a luz Beijo aniversário, primeiro chorinho Deus já te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas o amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Quero ouvir, vamos lá É pênis, é pênis, é pênis, é pênis, é pênis É pênis, é pênis, é pênis, é pênis, é pênis Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Vou mais um ano de vida É isso aí, tá lindo, tá lindo Eu adorei, mais forte, grande Papai, mamãe, vovô, vovó Tchum, 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 tchum E a galerinha toda e a seu papagaio Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia beijo a luz Que jubicério, primeiro chorinho Deus já te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas um amigão Tá agradadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te deu muitos anos de vida Repensão, 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 repensão Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Vou mais um ano de vida Parabéns pra você, mais fortinho Parabéns pra você, mais fortinho Parabéns, Thaís, por ser tão amada Thaís achou que ia pagar o maior mico da vida dela E na realidade, hoje Ela teve uma das suas maiores emoções Porque essa é a nossa forma E o nosso jeito de fazer uma loucura de amor Pra você que tá me contratando Saber que cada centavo valeu a pena E você que tá recebendo Tem orgulho do que tá recebendo E não vergonha Loucura de Amor SP Faz quem ama, recebe quem merece Valeu